Esse é meu rio Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Pois é, Jorge Machado, um autêntico representante da música popular brasileira Esteve nos estúdios de Gente Carioca Esse é meu rio Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Meu pé me leva no morro E lá só sobe quem puder Quando a barra está pesada Meia volta eu dou no pé Lido a sapato bem caro Por isso eu não quero saber quanto é Ele é que é meu amigo Meu companheiro de pé Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Como eu perdoa, eu volto ao mundo Danço tango e candomblé Bato bem na capoeira No montão de semané Meu pé moleque de boa Jogou com o zico, garris e pelé Faz parte da minha vida E me leva onde eu quiser Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé O meu pé, eu volto ao mundo Danço tango e candomblé Bato bem na capoeira No montão de semané Meu pé moleque de boa Jogou com o zico, garris e pelé Faz parte da minha vida E me leva onde eu quiser Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Consultei meu coração, consultei Ele me disse quem é, quem é O meu melhor amigo é meu pé Jorge Machado, gambazinho Chegando no Gente Carioca Visitando os estúdios Que bom gambazinho Por que gambazinho? Que gambazinho é esse? Gambazinho? É gambazinho porque eu já vim herdando Do falecido meu pai, que era o mané gambá Tijucano, a gente era nascido e criado na Tijuca E meu pai era o mané gambá Gostava de tocar um cavaco, cantar um pagode E aí eu fui herdando Herdei o gambá do meu pai Meu pai mané gambá e eu gambazinho Você ligado a que escola de samba, Jorge? O Nido da Tijuca Nosso Paulo está lá brilhando, né? Paulo Marcos, né? Isso, isso aí Esse ano poderia ser a classificação melhor, um pouquinho melhor É, quase, quase Quase, quase Quase chegou lá, né? É, mas está direito também Bom, esse CDzinho que você tem o seu É, meu companheiro de fé Quase todas as músicas são suas, né? É, quase todas Tenho parceiros E meu companheiro de fé Matias de Freita Elane Machado E Sarabanda É o meu companheiro de fé Eu queria agradecer também em público ao Fumaça O Fumaça que traz sempre grandes cantores para nós Da música popular brasileira Cantores que às vezes não estão fazendo tanto show assim Mas a partir daí começam a fazer Porque aparecem nove vezes na semana No canal da NET 14 São nove vezes que você vai entrar no ar, meu filho Vários horários Pode avisar as esposas, as mulheres As esposas, as namoradas todas As noivas Tem várias namoradas, não? Não, não estou nem Não estou com essa bola toda, né? Não estou com essa bola toda Não, não sou o cara Não estou tentando ser o cara Jorge Machado Obrigado pela sua presença E um telefone para contato Vambora 3159 1078 E 75 933330 Jorge Machado No Gente Carioca Se a sua estrela não brilha Não tente apagar a minha O mundo inteiro O mundo inteiro ajuda A quem mais certo caminha Só procuro adiantar E não atraso ninguém Espero que você, amigo Use esta forma também Espero que você, amigo Use esta forma também Ando de cabeça erguida Sem dever nada a ninguém Se eu estou de ver com a vida É porque eu só semeio bem Minha estrela brilha tanto Jamais irá buscar Quem quiser ser igual a mim Basta só se espelhar Quem quiser ser igual a mim Basta só se espelhar Se a sua estrela não brilha Não tente apagar a minha O mundo inteiro ajuda A quem mais certo caminha A quem mais certo caminha Só procuro adiantar E não atraso ninguém Espero que você, amigo Use esta forma também Espero que você, amigo Use esta forma também Ando de cabeça erguida Sem dever nada a ninguém Se eu estou de ver com a vida É porque eu só semeio bem Minha estrela brilha tanto Jamais irá buscar Quem quiser ser igual a mim Basta só se espelhar Quem quiser ser igual a mim Basta só se espelhar Quem quiser ser igual a mim Basta só se espelhar Esse é meu dia E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras No canal 14 da NET Um programa inédito Depois, qualquer horário Acordou, assistiu De tarde assistiu Não tem sono, assistiu Não tem desculpa É gente carioca E a gente não pode andar mais na rua Gente, eu estou de óculos escuros Está juntando gente aqui Para gravar, está difícil Estou cheio de segurança aqui Pois é, gente Semana que vem tem mais Mas antes Queremos render a homenagem A esse teatro Já faz parte Do nosso cenário nacional Quem não tem uma história Desde cinco anos que eu frequento Teatro Municipal A cargo da grande atriz Carla Camorati Teatro Municipal Está cada vez melhor Vá visitá-lo Faz parte da nossa cultura É isso aí Gente carioca Rende homenagem E termina o programa Com o Teatro Municipal Esse é meu rio Das mulheres bonitas Do chope gelado Mas que bota fogo E plaflu pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia Do lado da samba Poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Guar Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Guar Esse é meu rio De Vila Isabel Nitero Amadureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira E Miqueira Esse é meu rio Supervisio Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Supervisio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Supervisio Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017